Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Graças a Deus. Sentem-se um momento, por gentileza. Vamos para 2 Reis 4, de 1 ao 7. Pegue a sua Bíblia e abra em 2 Reis 4, e vamos ler do 1 ao 7. Diga comigo, prosseguir vazio. Ok, nós vamos entender mais. 2 Reis 4, 1 ao 7. Enquanto você acha, vamos novamente juntos. Há algo sobre o nada, que move a mão de Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua ceva não tem nada, nem de uma vasilha de azeite. Então disse a Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separar, e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais, mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ok, muito bem. Vamos por partes, porque cada, tem muito assunto nessa passagem. A primeira, é que você vê que ela era mulher, viúva de um homem que era discípulo de profeta. Ela diz que ele temia o Senhor. Creio nisso, claro. Mas você vê que ele moveu a fé para uma área, mas não moveu para a outra. E nós temos que entender que a fé, ela deve ser colocada em todas as áreas da vida da gente. Eu não posso me limitar e nem limitar a Deus. Então, aqui tudo bem, aqui não. Não. Ele manifestou a fé para ser um discípulo de profeta, mas morreu e deixou a família na mais terrível e profunda miséria. Você vê que não sobrou nada. Essa mulher, quando procurou o profeta Eliseu, ela não tinha marido, ela não tinha dinheiro, ela não tinha comida, porque ela só tinha um pouco de azeite, ela não tinha perspectiva. Então, ela não tinha nada. A condição dela era muito desesperadora, porque, além de não ter marido, dinheiro, comida, perspectiva, ela estava vendo os filhos, os filhos serem levados como escravos, como pagamento de dívida. Então, quer dizer, além de estar numa situação de miséria, ela via a família dela sendo destruída, porque é isso que a miséria faz também. Então, às vezes as pessoas acham que ter uma vida financeira abençoada, ela é... alguns, com uma mentalidade fechada, não entendem o que é buscar uma vida próspera. vida, prosperidade e ausência de necessidade. Então, não tem sentido. Uma pessoa, ela anda com a Deus, mas falta comida na casa dela? Está errado. Isso, Deus... Não adianta uma pessoa tentar convencer, arrumar argumentos, que Deus está naquela miséria. Porque isso é comum. Argumentos religiosos sobre a miséria. Eu não tenho comida em casa, Deus está nessa miséria. Você vê que não foi manifestada a fé nessa área. Você tem, não só o direito, como o dever, de buscar uma vida digna. Não uma vida cheia de aceitar escassez e privações, N, porque, sei lá o quê, isso é uma coisa fora de... Não pode ser aceita, inaceitável, deve ser colocado fora de cogitação. Não se cogita essa possibilidade. Eu não aceito isso. E quando você não aceita uma coisa, você aprende a manifestar a fé ali. Então, a situação financeira ali, estava de uma tal maneira, que estava prejudicando toda a família. Porque agora, os filhos estavam sendo levados como escravos, como pagamento de dívida. Você imagina o desespero. É só você se colocar no lugar dela. Se coloca que você vai entender. Eu não tenho onde pegar. Eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer diante disso? Aí você vai vendo, e é agora que você vai prestando atenção, vendo a direção certa, o que você tem que fazer na sua vida para vencer. Então, ela estava numa situação muito difícil, porque ela ficou viúva e não sobrou nada. Só sobrou dívidas. Então, esse homem manifestou a fé para ser discípulo de profeta, mas era um homem que não tinha juízo, porque ele só largou dívidas. Isso é um negócio que os cristãos têm que entender. Eu manifesto a fé numa área, eu tenho uma Deus, eu comprei Bíblia, eu venho à igreja, eu faço jejum, mas na hora de eu conduzir a minha vida financeira, não só não manifesto para prosperar, como também não desenvolvo, não busco desenvolver o entendimento para administrar minha vida financeira. porque se fosse só falta de dinheiro, mas havia dívida, tinha dívidas ali. Então, não é só que eram pessoas que, bom, eu não tenho muito, eu não conquistei muita coisa, mas também não tenho dívidas. Não, aqui não tinha nada. Além de não ter dinheiro, não tem comida, ainda tem dívida. Então, você imagina o desespero. E dívidas que não deviam ser nem um pouco baixas, porque os filhos estavam sendo levados como escravos. Os credores não estavam admitindo e eles podiam fazer aquilo. Que é o que acontece com muitas pessoas. Se endividam aí, acabam perdendo o que tem para dívidas, banco confisca, etc. Elas pedem o que elas têm, porque contraíram muitas dívidas e não conseguiram pagar, são dívidas altas e acabam perdendo o que tem. Elas só tinham os filhos. E eles podiam fazer aquilo, porque como ela não tinha jeito de pagar, então os filhos são levados como escravos e então trabalhando como escravos pagariam aquela dívida. Então, era muito desesperadora a situação dela. A fé não foi manifestada pelo marido. Ele manifestou para essa área. Manifestou para uma área, não manifestou para essa. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Seja qual for a área da tua vida que não está andando bem, você não pode deixar passar. Você não pode simplesmente ignorar. Você tem que trabalhar espiritualmente para vencer naquela área. Não adianta você manifestar a sua fé para uma área e o resto está desabando. Eu creio nisso, eu vou fazer isso aqui, para essa direção aqui, para essa questão aqui, eu até creio, eu tenho força. Essa aqui eu ignoro, não pode. Não pode. Não está agindo, não está, tal coisa não está andando bem, precisa colocar a fé ali. Você precisa. E você vai vencer mediante a fé. Essa mulher, quando se viu nessa situação, que no caso dela está pior do que a viúva do Elias, porque nem farinha ela tinha aqui. Ela só tinha azeite. Nem farinha ela tinha. E ainda estava para perder os filhos como escravos. O que ela fez? Ela foi ao homem de Deus, buscar a direção. Certo ela. Ela não foi na direção errada, então vá prestando atenção. Ela foi buscar a direção, o que fazer, entendimento. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas as pessoas, nessa hora, em que elas estão em apuros, é onde elas fazem muitas, as piores escolhas. E se ela cai na cabeça dela, de fazer o que o marido fez? No desespero, e em busca de fazer mais dívidas. Para suprir aquela dívida. Não sei. Muita gente faz isso. Ele já está aqui, com a corda no pescoço. O que ele faz? Ele vai em busca de fazer, de contrair mais problemas. Fazer mais dívidas. Por quê? Porque não busca na direção certa. Essa mulher, podia ter feito o que o marido fez. Contrair mais dívidas. Mas ela foi, ao homem de Deus, que representava Deus, quer dizer, ela foi buscar em Deus, a saída para aquela situação impossível. Ela não foi em busca de pegar, uma coisa aqui, para tampar um buraco ali, e ficar, cavou um outro, para tampar outro. Eu não creio nisso. Não creio nisso. Eu creio que quando eu ando com Deus, se eu estou na bênção, se eu sou desimisto, ofertante, eu não estou em pecado. Eu estou buscando a presença e a direção de Deus. Deus tem que me honrar. Ele tem que me honrar. Porque Ele é meu Deus. Fazer em prova de mim. Então, ela podia ter ido, tomado a mesma atitude, seguindo o exemplo do marido. Mas é muito bom quando a pessoa consegue pensar com a cabeça dela, e não é influenciada por mau exemplo. O marido morreu, só largou a dívida. A família atolada em dívidas e com problemas. Ela foi buscar agora no homem de Deus. Eu não vou mais fazer dívida. Eu não vou, vou me encrencar mais. Foi lá no homem de Deus. O que é que eu faço? O homem de Deus, como é que eu posso te ajudar? O que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Eu só tenho um pouco de azeite. Agora, vamos lá. O que é que Ele mandou ela fazer? Vá pegar vasilhas vazias. Eu não estou vendo Ele dizer para ela, vá em busca de mais azeite. O que é que a senhora tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite. Bom, então, vá procurar mais azeite. Vá pedir azeite emprestado. Não. Vá pegar vasilhas vazias. Há algo no nada que move a mão de Deus. Ela não tinha nada, como ela disse. Está escrito aqui. Só um pouquinho de azeite. Então, você vai prosseguir no vazio. Vai pegar vasilhas vazias. Você não vai em busca de mais azeite. Porque se você for em busca de mais azeite, onde é que vai entrar o sobrenatural e o milagre de Deus. Se eu vou em busca de mais azeite, eu não preciso de milagre. Eu já estou vivendo natural. Natural. Vou pegar mais azeite. Junto com o meu azeite e acerto a situação, talvez, não sei. A orientação não foi vai em busca de azeite. Vai em busca de vasilhas vazias. Dê condições para Deus agir de forma sobrenatural. Não tem milagre nenhum em busca de azeite. Tem milagre ir e pegar vasilhas vazias. O milagre, você só vai viver com as vasilhas vazias. Você não vai viver pedindo emprestado azeite. Mas pedindo emprestado vasilha vazia. O homem de Deus não mandou ali em busca de azeite, mandou em busca de vasilha vazia. Que tem muita diferença. O que você tem em casa? Um pouco de azeite. Então vai em busca de vasilhas vazias. Peça emprestado vasilhas vazias. depois, não poucas, tá? Porque quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, Ele espera que ela haja a fé realmente de forma ousada. Então pegue muitas vasilhas vazias para manifestar para manifestar a fé de forma ousada. Deus ia agir no que ela tinha. Deus ia agir no pouquinho de azeite que ela tinha. Aí está o milagre. Aí está depender de Deus. Aí está o entendimento de prosseguir no vazio. o nada. Eu não tenho nada. Mas se eu manifesto a minha fé, se eu ajo a minha fé, eu dou condições a Deus para Ele mover, para Ele agir naquele nada. quando uma pessoa se encontra no nada, eu não tenho nada. Você pode dar condições para viver o sobrenatural naquele nada. Ela viveu o sobrenatural foi no nada. Ela não tinha nada, só um pouquinho de azeite. E ela viveu o sobrenatural foi com aquele nada. Deus age no nada. Eu não tenho nada. E foi no nada que Deus agiu. Quando Deus está trabalhando para que a gente desenvolva a fé, Ele espera que você esteja aberto a isso e chega naquela direção. Às vezes a gente se encontra numa situação e a pessoa já acha do nada, na situação do nada, não tenho nada. A pessoa já julga que é o fim da linha. E muitas vezes Deus nos deixa chegar num ponto de nada, de não ter nada. Ele poder se mostrar de forma gloriosa e levá-lo a exercitar uma fé e viver coisas surpreendentes. Ninguém vai viver o sobrenatural. Você não vai viver e de experimentar a glória e o poder de Deus indo atrás de pegar emprestado azeite. Mas vazia é vazia. isso aqui é o trabalhar da dependência, depender dele. Deus tem trabalhado a cada um de nós para depender dele. É o que ele tem esperado. Você aprenda a depender dele. Tem gente que passou a vida inteira dependendo de um monte de coisas. E chega aquele momento que Deus diz agora chegou a hora de você aprender a depender de mim. Eu quero que você experimente o meu poder. eu quero que você veja o que eu posso fazer. O senhor falou o homem de Deus deu ela aquela direção e disse agora você vai para casa entra com seus filhos. Eles iam viver um grande milagre. E quem eram as pessoas interessadas ali? Ela e os filhos. Ele falou fecha a porta tem detalhes. a Bíblia não deixa detalhes como esse por acaso. Isso não está aqui por acaso. Você e seus filhos entram e fecham a porta. Quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa e é na vida daquela pessoa é ela com Deus. É ela se são os filhos e a família e a esposa eles com Deus. A palavra entra para dentro entra e fecha a porta. Quer dizer, ninguém tem que saber. Tem gente que até hoje não aprendeu. Todo mundo está envolvido na vida dele, dá palpite na vida dele. Minha gente, se você é o dono da tua vida, vamos ilustrar com o barco. Qualquer um pode movimentar o barco. Qualquer um pode balançar o barco. Mas o capitão diz para onde ele vai. Então eu quero que você entenda o seguinte, tem um monte de gente que palpita, palpita, mas você tem que ouvir a voz de Deus, é você. Quando você está numa situação difícil, sempre aparece alguém para palpitar sobre algo e colocar o dedo e dizer e achar que ele sabe mais e para onde você vai? O que você tem que fazer ou não tem que fazer? Você tem que ouvir a Deus. O que o homem de Deus mandou essa mulher fazer era para olhar é uma coisa estúpida. Os dois agiram a fé de forma ousada. O homem de Deus em dirigir ela a pegar um pouquinho de azeite e pedir um monte de vasilha 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 vazia vazia emprestada e ela de acatar aquela direção. Aquilo era ela com Deus. Então às vezes Deus nos dirige a fazer algo que às vezes ninguém vai entender aquilo. Porque aquilo é uma coisa sua com Deus. Ninguém vai entender. O homem de Deus teve a ousadia de dar aquela direção a ela e ela de acatar. porque tem isso. Quantas vezes a pessoa ouve algo e quando chega a hora dela colocar em prática lá ela não coloca. Então essa mulher ela colocou em prática algo que ela ouviu ela recebeu e imediatamente ela fez. Parece estranho. Quantas vezes eu tenho gente em todo lugar aqui há quantos anos prega o evangelho a gente dá direção para pessoa mas nem todo mundo ele ele sequer ele sequer dá crédito ele não ele não ele não coloca em prática ele não deixa entrar tem gente que ele continua no mesmo ritmo de sempre você ensina o que ele deve fazer vamos fazer assim assim siga assim Deus está dando aquela direção não faz não faz mas que é o resultado por que essa mulher teve resultado porque ela ouviu algo que para olhar meu Deus que sentido tem esse eu só tenho um pouco de azelho vou pegar a vasilha vazia e não poucas o que eu vou fazer com isso então tem coisa que você ouve parece que não tem inteligência não tem lógica mas a fé é isso a fé é você crer é crer crer Deus está te dirigindo você crer e você depende de Deus na verdade aquele homem deu a direção a ela de prosseguir no vazio pega só vasilhas vazias ó ela podia como muita gente faz ai grande coisa o que eu vou fazer com vasilha vazia as vezes você deu a direção boa pessoa ai ai gente mas o que eu vou fazer ela vem as desculpas ai mas não tem o que fazer como é que eu espero ai como é que eu faço ai porque está acumulando ai porque é isso é aquilo ou você aprende a depender de Deus e confia em Deus que as coisas Deus segura se tiver que estourar vai estourar mesmo de um jeito ou de outro ou você aprende a depender de Deus ou vai viver da carne a vida inteira se você for olhar para a situação se aquela mulher fosse racionalizar pouquinho de azeite um monte de vasilha vazia tá e ai e ai o que eu faço com isso grande coisa grande direção que o senhor me deu hein Eliseu eu vou fazer vasilha vazia é o que eu mais tenho em casa meu senhor eu tenho muita vasilha vazia tá tudo vazio não tem comida não tem nada o que eu faço com mais vasilha vazia com esse tipo de colocação você não vai fazer nada mesmo mas quando você entende que Deus está te dirigindo usa o que você tem e confia dependa de mim eu não estou te mandando em busca de azeite eu estou te mandando em busca de vasilha vazia eu quero que você vive milagres e não há milagre em busca de azeite há milagre em buscar vasilha vazia porque ai o que você tem o pouco de azeite vai enchendo todas elas enchendo 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 como aconteceu aqui só parou de derramar o azeite quando acabou acabaram as vasilhas me dá mais uma vasilha não tem acabou o azeite não derramou mais isso é pra provar o que? que a fé faz isso na vida da gente enquanto você está manifestando a fé você está enchendo as vasilhas e está vivendo o sobrenatural quando você para de manifestar a fé as coisas param na tua vida também enquanto tinha a vasilha vazia tinha azeite correndo o azeite só parou de correr quando não tinha mais vasilha vazia voltando lá entra e fecha a porta com seus filhos quer dizer o que Deus tem com você é com você com você com a sua família é com você não é pra você levar pra parentela pra vizinhança pro amigo não sei o que sabe algumas pessoas eu tenho dito fecha a boca fica quieto e deixa eu trabalhar com você deixa eu trabalhar com você às vezes Deus quer agir algo na tua vida e você quer trazer um monte de gente que não é a benção não é pra eles não é o que Deus tem com eles tem é com você não tem com eles não tem com eles quantas vezes eu vejo uma pessoa Deus quer dar algo pra ela e ela quer tá carregando não sei quem pega o fulano Deus tá falando entra pra dentro entra pra dentro da tua casa fecha a porta você e teus filhos e vai lá e deita o azeite manifesta a fé entre vocês a vizinhança não tem que saber nem ninguém o homem de Deus deu a direção você e teus filhos entra e fecha a porta entra e fecha a porta fecha fecha a tua vida até porque a gente tá cansado de repetir isso aqui 500 mil vezes quando você fala o que você vai fazer fala de projeto fala de sonho aquilo perde força no mundo espiritual o blá 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 o converseiro aquilo começa a ser explorado tem gente que sofre só com o sucesso do outro e assim por diante e Deus fala quieta quieta vive você você viveu o milagre agora testemunha o poder de Deus glorifique o nome dele enquanto isso enquanto você tá vivendo é você e teus filhos entra e fecha a porta e vira o azeite deita ela fez isso encheu todas as vasilhas manifestou a fé ela não tinha nada talvez você tá aí dizendo eu não tenho nada o que que eu vou fazer meu pai do céu eu não tenho nada e Deus tá dizendo pra você não vá pegar azeite vá pegar vasilhas aí você pode como muitos eu puxo aqui um pouquinho antes mas bispa tão levando meu bispo vou perder isso vou perder ela perdeu alguma coisa não perdeu nada ela só ganhou esse essa é a questão é a fé quando você depende de Deus não existe isso uma coisa ela pode dar todos os sinais que vai estourar arrebentar vai acabar mas uma coisa só estoura se Deus deixar você só perde se Ele deixar não perde Deus segura sem você ter como explicar Deus segura aquilo Deus segura ela não perdeu os filhos talvez talvez tenha alguém aqui com o meu bispo se eu não for em busca do azeite eu vou perder eu vou perder isso aqui eu vou perder aquilo lá eu vou perder aquilo outro não vai perder nada não vai perder nada você não vai perder nada se você segue se você ouve e você manifesta a fé não existe isso tudo levava a crer tudo levava a crer que ela ia perder e no caso dela não era um imóvel isso eram os filhos que é mais do que qualquer outra coisa então ela estava para perder algo muito importante talvez está acontecendo hoje com você tudo leva a crer que você vai perder algo e Deus está dizendo você não vai perder nada agora você tem que fazer como ela ela não foi resolver o problema na força do braço de forma humana ela foi buscar em Deus a saída porque tem coisa na vida que é assim você já fez tudo que tinha que fazer busca em Deus e Deus vai criar ele vai te dar a direção você faz a tua parte que ele vai fazer o resto o que é que você tem em casa? um pouco de azeite o que é que você tem? eu não tenho nada eu tenho um pouco de azeite não tenho nada eu tenho isso aqui isso aqui não dá para nada não dá para passar o mês não dá para resolver aquele problema não dá para cumprir com aquele compromisso Deus está dizendo não é para pegar o azeite no azeite não há milagre você vai pegar a vasilha vazia ou seja, você vai dar condições para Deus manifestar você vai manifestar a fé e dar condições para Deus manifestar o poder dele e você vai viver o sobrenatural há umas duas semanas atrás Deus falou sobre isso que o que Deus tem para você é um milagre quando a Sara e o Abraão pegaram a H para resolver um problema eles pegaram para resolver um problema eles pegaram um problema muito maior a ideia não era jamais a H ter filho de Abraão Deus tinha um milagre então as pessoas quando estão no sufoco elas perdem a capacidade de raciocinar e não raciocinam mais com o espírito da fé e é nessa hora que Deus manda baixa, respira dependa de mim Deus não está mandando você cruzar os braços Ele não mandou essa mulher cruzar os braços e espera alguma coisa cair do nada pega o que você tem e dê condições para Deus manifestar a fé e Ele vai Deus vai te dar é mais Ele não vai levar Deus não está preste atenção nisso Deus não quer que você vá lá pegar mais problemas ir em busca de azeite é pegar mais problemas e não há milagre nisso a força de braço atuação humana pegar vasilhas vazias é depender que Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai viver é um grande milagre foi exatamente isso que ela fez porque com aquelas vasilhas vazias e aquele pouquinho de azeite aquele azeite aquele pouquinho que ela tinha multiplicou tanto tanto, tanto, tanto tanto que essa mulher pagou todas as dívidas que não eram pequenas e viveu do resto o homem de Deus deu essa direção agora vai lá e paga ela tinha tanto multiplicou tanto Deus colocou algo tão grande nas mãos dela por interaberto a manifestação daquela fé que ela pagou todas as dívidas e ainda teve condições com que sobrou de viver o resto da vida ela saiu da miséria ao que tem que entrar no teu entendimento Deus a tirou da miséria então em nenhum momento Deus estava na miséria ele não tem isso pra você Deus a tirou da miséria tirou ela daquelas dívidas tirou do fracasso tirou daquela humilhação de ser a viúva desamparada perdendo até os filhos cheia de dívidas Deus mudou a história dela e é o que ele está falando pra você e tudo ele moveu no nada ela prosseguiu no vazio ela pegou foi vasilhas vazias Deus usou foi o pouco do azeite que ela tinha é o que ela tinha ela não precisou ir pegar azeite fora ela usou o que ela tinha eu podia até parar por aqui mas eu vou fechar com isso aqui que está em números onze só pra dar força e eu espero que você continue absorvendo não distrai a mente não vai pensar em nada agora traz tua mente mantém ela aqui na reunião mantém o teu espírito números onze treze a quatorze onde conseguiria carne pra todo esse povo eles ficam se queixando contra mim dizendo dei-nos carne pra comer não posso levar todo esse povo sozinho essa responsabilidade é grande demais pra mim dezesseis a dezessete e o senhor disse a Moisés reúna setenta autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você eu descerei falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porém sobre eles eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho 21 a 23 disse porém Moisés aqui estou eu no meio de seiscentos mil homens em pé isso homens fora mulheres e crianças e diz e dizes quer dizer o senhor fala darei a eles carne pra comerem durante um mês inteiro será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados vamos juntos eu vou nas duas traduções vamos juntos agora o senhor respondeu a Moisés estará limitando o poder do senhor de novo estará limitando o poder do senhor agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não na tradução Almeida corrigida vamos lá porém o senhor disse a Moisés seria pois encurtada a mão do senhor agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não então você vai esquecer toda a ladainha do povo e vai focar na situação desse homem um homem de fé um homem de Deus um homem que está lutando para fazer a coisa certa mas se encontrou no momento de esgotamento ele estava esgotado o povo reclamando lamentando enchendo a paciência e ele sem saber sozinho e como é que vai dar carne para esse povo que só pedia carne só reclamava disso e ele chegou para Deus e falou senhor eu estou cansado eu não tenho como resolver esse problema sozinho quer dizer liderar ele falou se você ler um pouco antes é liderar o povo sozinho sem apoio e dar carne para esse povo olha como Deus faz as coisas ele até aquele momento ele não tinha enxergado aqueles 70 homens capazes de ajudá-lo você vê que as vezes as coisas estão diante de nós e nós não conseguimos ver mas quando Deus abre o nosso entendimento você consegue ver o senhor mandou ele separar aqueles 70 homens que não fala o nome de quem era etc o senhor deu aquela direção até então ele não tinha conseguido ver ele não tinha conseguido de repente olha ele tinha 70 pessoas para ajudá-lo mas o senhor não falou eu vou dar deles a eles do meu espírito o senhor falou eu vou tirar do espírito que está sobre você e colocar sobre eles então quer dizer ele ia continuar e realizando com aquilo que ele tinha era o espírito que estava sobre ele que ia passar para aqueles homens o senhor disse eu vou dar comida eu vou dar carne para esse povo que vive reclamando por um mês ele olhou senhor eu tenho 600 homens em pé 600 mil homens em pé quer dizer fora mulheres fora crianças diante de mim nem se matasse todos os rebanhos ou todos os peixes do mar teria condições de alimentar esse pessoal por um mês o senhor falou para ele peraí você está limitando o meu poder rapaz você está achando que a minha mão está encurtada encurtou a minha mão eu não posso agir você está limitando o meu poder pois você vai ver agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não então ei em dois tempos você continua aqui lendo não precisou não foi dos peixes não foi rebanho o senhor mandou codornizes começaram a sobrevoar abaixo caíram tudo comeram e Deus mandou assim de tal maneira como ele havia dito mesmo que saiu até pelas narinas daquele povo tudo foi completamente mudado mas inicialmente ele se sentiu esgotado sem saber o que ia fazer falou com Deus Deus mandou separar 70 pessoas tirar do espírito tiraria do espírito que estava nele para colocar naquelas mulheres naqueles homens ele não imaginou mas como que vai alimentar esse povo de que maneira como é que alimenta eu tenho 600 mil homens em pé diante de mim você está limitando o meu poder você está limitando o meu poder é isso que muita gente faz ele limita o poder mas como é que como eu tenho 600 mil homens diante de mim como é que vai senhor nem que pescasse todos os peixes do mar nem que matasse todos os rebanhos teria condições você está limitando o meu poder tem gente que vive assim como eu tenho pilhas aqui de conta como aquilo já foi o leilão como isso aqui não tem como você está limitando o meu poder exatamente isso que Deus está falando você está limitando o meu poder como como senhor como você está limitando o meu poder você está achando que a minha mão está encolhida está encurtada encurtou agora eu não ajo mais você acha que eu não posso mudar isso exatamente isso ele estava sozinho de repente ele tinha 70 homens para ajudar o povo lamentando por comida de repente aquele monte de codornizes caindo e aquele povo tendo tanta carne que não tendo nem onde guardar comendo tanto que saindo pelas narinas tudo foi mudado então você foca no Moisés deixa o povo foca no Moisés ele precisava viver um milagre ali ele precisava ver o poder de Deus ali e ele viu mais do que ele poderia imaginar você precisa ver o poder de Deus e talvez você está preso presa a circunstâncias como Moisés e o Senhor está dizendo para cada um que está aqui você está limitando o meu poder será que está passando pela cabeça de alguém aqui que a mão do Senhor encurtou de jeito nenhum Deus tirou do Espírito dele do Moisés para colocar sobre aqueles homens Deus mandou codornizes inexplicávelmente elas foram aparecendo e o que mais voaram baixinho baixinho foram caindo tudo Deus tem maneiras de trabalhar mas Deus sempre socorre aquele que depende dele Deus sempre livra aquele que depende dele e é exatamente isso que Deus está deixando bem claro aqui tira da tua cabeça porque não veio por aquele daquela maneira então não vai vir o Senhor está prometendo mais uma vez aqui milagre na tua vida você vai viver um milagre talvez hoje você está como Moisés esgotado está cansado chateado e não sabendo como fazer e Deus está dizendo só não limite o meu poder ele está deixando bem claro que ele vai agir e vai agir de uma forma tão surpreendente que é exatamente isso aqui como explica ninguém explica é o poder de Deus então tanto na situação daquela mulher como na situação do Moisés eles viveram milagres viveram o poder de Deus e essas duas mensagens essas essas duas situações dá a cada um que aqui está se você crer a garantia de que Deus está lhe prometendo é um grande milagre é uma grande atuação na tua vida é deixando bem claro que não passou de hora não está acabado você não vai desfalecer não vai perecer não vai perder por mais que pareça que sim ele está lhe garantindo uma ação milagrosa na tua vida agora tem que depender dele não pode limitar o poder dele não pode tratar o Deus Deus como aquele que está com a mão encolhida ele não está de jeito nenhum dependa de Deus Deus tem um milagre para você coloque-se em pé por gentileza e a mão no coração Música Música Música